Gente, vou começar agora um jogo novo, Super Mario 3D World, não sei pronunciar o word em inglês, porque tem um word de mundo e tem um word de palavra, não sei a diferença dos dois, e pronunciar o word, eu não sei qual é a diferença entre as duas palavras, e não sei qual é a palavra que eu estou citando, eu estou falando tipo word, eu não sei se é palavra ou se é mundo, né brother, eu não sei pronunciar o word. Bom, vamos começar, Super Mario 3D World, mais Bowser Fury, não sei se é certo, né brother, Super Mario 3D World, mais Bowser Fury, vamos lá, deu? Nintendo Switch, Nintendo... Esse vídeo é apresentado por mim, Aliskun, seja muito bem-vindo, peço de deixar o like, e que você aperte o botão de inscrição para mais detonado. Como vocês estão vendo aí, né? Deixa eu ver como é que está o áudio aqui, O áudio desligado da TV, O áudio da TV tem que estar desligado da TV mesmo. Aperta A de OK. Ah, para iniciar. Oh, está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Olha só! Uma fadinha! Bowser pegou todas as fadinhas! Opa! Os dois tiros Os dois tiros Os dois tiros O que é isso? Os dois tiros Os dois tiros Como é que salva o jogo, a minha pergunta, pode andar pelo mundo, interessante, para diferenciar a de Mario Bros, nesse aqui ele pode andar, vamos entrar aqui na fase 1, Mundo 1 de 1, encosta de Superbizos, vamos lá, 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 vamos Primeira Estruga Verde! Vamos lá... Vamos lá... Aê! Segunda Estrela Verde! Vamos entrar nesse cara aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos subir aqui... Vamos lá... E a Segunda Estrela! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Nóis, mano! Nível concluído! Salvou, né? Apareceu ali a aguardar... Gente, obrigado por assistir... Fique com Deus, que é o mais importante para a nossa vida eterna... E até o próximo vídeo! Juntos, que é o mais importante... ...